Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, partimos então para a segunda aula do nosso mini curso de Google Ads Script. Este mini curso que são aulas que estão postadas aqui na Mazuquim Plus, a nossa plataforma para formação de gestores de tráfego. Nessa plataforma nós temos curso de Google Ads básico, Google Ads avançado, curso de meta ads básico avançado, Tag Manager, GA4, dentro de diversos outros cursos. E para que você tenha acesso a todos esses cursos é muito simples, basta você acessar mazuquimplus.com.br, você se inscrever na plataforma, você tem 7 dias gratuitos para uso da plataforma, ilimitado, ou seja, você usa por 7 dias e lá você pode fazer perguntas, enfim, não tem limitação, pode usar os produtos da agência, da Mazuquim, sem problema nenhum. Depois de 7 dias, se você gostar, então só tem o valor de R$69,90 por mês, não tem fidelidade também, se não quiser depois pagar mais no próximo mês, não precisa de pagar. E você tem acesso a todos os cursos, sem exceção, todos os cursos, pode ter acesso a mentoria para todos os cursos e continua tendo acesso a todos os nossos produtos. Então eu convido você a acessar a Mazuquimplus e a se inscrever na Mazuquimplus, caso você ainda não seja o nosso aluno, não seja inscrito dentro da nossa plataforma. Antes de nós começarmos a segunda aula do nosso mini curso de Google Ads e Script, aonde nós aprenderemos na aula de hoje a como que nós podemos visualizar as palavras-chave, trabalhar com aço de repetição dentro do Ads e Script. Antes disso, eu quero só deixar um recado institucional da Mazuquim para você. Um abraço. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuquim é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuquim para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento. A Mazuquim Plus é uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazuquim. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Opa, aqui é o Danilo Mazuquim. Partimos então para a nossa próxima aula. Na aula passada nós aprendemos um pouco da teoria de como funciona o Ads Script, por que utilizar o Ads Script. Nós conceituamos variáveis, também chamados de atributos. Nós conceituamos objetos, também chamados de métodos. E nós conceituamos classe. Falei para você sobre as boas práticas. Tomar cuidado ao executar ao invés de visualizar. Nunca executar antes de visualizar. Falei para você. Quando for executar, para que você possa primeiro visualizar as alterações que poderão ocorrer. E também o resultado que você pode visualizar nos registros. Enfim, agora o que nós faremos? Colocaremos a mão na máscara. Colocaremos em prática aqui essa situação 01. Onde precisamos de pausar todas as palavras-chave que no período de 7 dias receberam mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões. Como que nós faremos isso? Na aula de hoje eu vou mostrar primeiro como que você pode, como que nós vamos exibir todas as palavras-chave. Por que? Primeiro nós precisaremos de exibir as palavras-chave. Depois nós precisaremos de colocar a condição que é somente as palavras-chave dos últimos 7 dias. E aí nós precisaremos depois de colocar a condição de que elas tiveram mais de 50 cliques e tiveram menos de 10 conversões. E depois nós precisaremos de colocar a relação de o método de pausar as palavras-chave e depois mais uma função para poder enviar aquilo que foi realizado por e-mail. Então vamos por partes. Vamos hoje apenas aprender a visualizar como que nós carregamos. Exibimos todas as palavras-chave para que depois nós possamos pausar estas palavras-chave. Então estamos na conta do Google Ads, onde é assistente da agência Mazuquim, que nós utilizamos em todas as aulas. Vamos clicar em ferramentas e configurações. Aí nós temos ações em massa. Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui, porque aí fica certinho, né? Bom, ferramentas e configurações, aí ações em massa. Nós temos scripts. Clicaremos em scripts. E agora nós vamos clicar aqui em novo script. Clicaremos em novo script, novo script. E vamos criar o nosso primeiro script, do zero. Primeiro, o que nós faremos? Nós vamos dar um nome para este script. Então sempre que nós formos iniciar um novo script, é importantíssimo que nós já o nomeemos. Nós daremos o nome de pausar, underline, palavra, underline, chave. Vai ser o nome dele, pausar, underline, palavra, chave. O nome do nosso script. Nós vamos autorizar. Lembra que eu expliquei na última aula? Que nós temos que autorizar todos os scripts, para ele poder executar e ou visualizar. Autorizaremos. Clico em autorizar. Clico no login, né? Para poder fazer a autenticação. Allow. E pronto. Então eu vou fazer o seguinte. Essa instrução inicial eu já vou apagar. Eu vou falar para você o seguinte. Quando nós formos iniciar, sempre que nós formos iniciar um script, existe uma função principal, uma função man. Essa função, que é a função que acabei de apagar, ela já vem escrita, ela já vem disposta toda vez que nós iniciamos um novo script. Essa função, ela é escrita dessa forma, function man, abre e fecha parênteses, toda vez que, perdão, ponto de vergonha não, toda vez que nós formos utilizar um método, uma função, man função, nós vamos trabalhar com parênteses. E eu faço o seguinte. Abro chaves, fecho chaves. Então sempre quando for uma função, um método que seja, um objeto, nós precisamos de utilizar parênteses e colocar entre chaves. Tudo que nós formos escrever do nosso script estará aqui dentro. Estará entre essa primeira chave e essa última chave. Tudo estará aqui dentro. Tá? Compreendeu isso? Beleza. O que nós faremos agora? Eu vou só clicar em visualizar. O que acontecerá? Até então, nada. Porque nós não temos nada escrito, nós não temos nada disposto, não tem nada para ser alterado e nenhum registro para nós podermos visualizar. Não tem nada. Se eu, por exemplo, escrevesse errado man, eu colocasse dessa forma, foi a forma aqui, minus, o que aconteceria se eu clicar aqui em visualizar? Olha o que acontece. Erro, o script não tem uma função principal. Todo script precisa de ter uma função principal, a função man. Tá? Men de principal. Beleza? Clico em visualizar. Agora o erro, ele terá sido sanado. Ele está contabilizando, concluído, seis, não tem um registro nenhum, alteração nenhuma, pronto. Enfim. O que nós faremos aqui inicialmente? Imagina que eu precise, eu queira, exibir as palavras chaves aqui na nossa tela. Eu quero exibir as palavras chaves, por quê? Porque eu vou precisar posteriormente saber quais são as palavras chaves aos quais nós iremos pausar. Como que eu exibo algo aqui na tela? Que, obviamente, depois serão as palavras chaves. Para exibir qualquer mensagem na tela, eu preciso de utilizar uma função que ela é chamada de console. De jeitinho que eu estou escrevendo, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, para que você possa visualizar melhor. Aumentar aqui o zoom. Console. Ponto, log. Console. Log. Abro parênteses e o que eu for escrever, sempre quando eu tiver palavras a serem dispostas, eu vou colocar entre aspas. Abro e fecho aspas e escrevo o que eu quero. Exemplo, este é meu primeiro script. Fecho parênteses e sempre que, sempre que tiver uma outra linha, eu vou colocar ponto e vírgula. E agora o que eu faço? Eu vou até colocar assim, que eu vou visualizar. Vou clicar aqui em visualizar. Visualizar. E aí nós temos alterações. Nada, sem alterações. E registros. Este é meu primeiro script. Então, em registros, este é meu primeiro script. Aquilo que nós escrevemos aqui. Legal, Danilo. Então, apareceu aqui este meu primeiro script. Mas para que eu quero isso? Nós precisamos de visualizar, por vezes, aquilo que nós estamos fazendo no nosso script, para que nós saibamos se aquilo, aquele script que nós estamos criando, ele vai realmente realizar aquilo que nós desejamos ou não. Então, nesse próprio exemplo da situação 01, nós precisaremos de exibir as palavras-chave. Então, nós precisaremos de entender esse script que nós estamos criando. De fato, vai exibir as palavras-chave que possuem menos de 10 conversões ao decorrer de 7 dias. E elas tiveram mais do que 50 cliques. Então, eu quero visualizar as palavras-chave. Sempre que eu quiser visualizar algo aqui no console, eu preciso de utilizar a função console.log. Tá? Então, com console.log eu consigo visualizar. Ótimo, legal, beleza, entendi. Mas, assim, nós precisamos, para satisfazer aquela case, aquela situação, de exibir as palavras-chave. Como que nós vamos exibir as palavras-chave? Então, na aula passada, inclusive, eu falei que nós temos que criar uma variável. Essa variável, sempre quando for iniciada, ela começa com var. Então, nós vamos colocar uma variável aqui, iniciar uma variável chamada var. Vamos dar o nome dela de keywords, tá? Sempre lembrando como na aula passada eu dispus. Poderia ser outro nome qualquer, mas é sempre importante que o nome da variável seja coeso com aquilo que ela vai armazenar. E ela armazena de que forma? Quando você coloca o símbolo de igualdade. Então, variável keywords, ela vai receber o quê? Qual que é o nome mesmo? Qual que é o nome da classe que eu mostrei, inclusive, na aula passada? Do AdsScript aqui, que nós poderemos manipular, por exemplo, as palavras-chave. O nome da classe é AdsApp. Mas e se eu escrevesse AdsApp, daria? Não, tem que ser exatamente o jeito que eu escrevi. AdsApp. A maiúsculo, D, S, A maiúsculo de novo, PP. AdsApp. Se você der um, colocar um ponto, automaticamente ele já vai mostrar todos os métodos que, todos os objetos que você poderia trabalhar. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, eu quero trabalhar com campanhas. Nós vamos começar a colocar aqui, ó, campanhas, ó, campanhas. Eu quero o orçamento, aqui, ó, budget. Tá? Então, vários tipos de, vários objetos aqui estão dispostos. Mas, no nosso caso, nós queremos keywords. Nós queremos as Bias keywords. Então, nós vamos colocar aqui keywords. Beleza? Vou dar um Enter. O que eu preciso de fazer agora? Eu preciso de permitir, eu preciso de permitir que estas, estas keywords que aqui estão armazenadas nesse objeto venham para, sejam armazenadas por essa variável keywords que nós criamos. Então, eu vou colocar aqui, ponto, get. Abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Por que eu coloquei get? Get é de pegar. Ele vai pegar as palavras-chave que estão dentro deste objeto. E agora, quem armazenará essas, estas palavras-chave, essas keywords, a variável keywords. Então, a variável keywords armazenará as palavras-chave que estão dentro deste objeto. Beleza? E como que eu faço agora, Danilo, para poder exibir essas palavras-chave? Não é difícil. Nós vamos precisar de utilizar outros objetos também. De que forma? Outras funções. Eu vou apagar. Este é meu primeiro script. Eu vou apagar isso daqui. E agora, eu quero exibir as palavras-chave. Como que eu exibo as palavras-chave? Essa variável que nós criamos aqui, keywords, eu vou colocar aqui dentro. Keywords. Danilo, peraí. Está sem aspas. Isso, quando for variável, não tem aspas. Não podemos colocar aspas quando for variável. Se eu colocar aqui entre aspas, o que vai acontecer? Ele vai só exibir keywords. Vamos fazer o teste? Vou clicar em visualizar. Cliquei em visualizar. E ele vai exibir aqui apenas keywords para nós. Ó, keywords. Está vendo? O que eu escrever aqui, ele vai exibir. Beleza? O que eu preciso de fazer, então? Eu preciso de colocar keywords. Mas, Danilo, se você escrever keyword sem o S, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque é o que a gente chama de sensitive case. Ou seja, aquilo que for maiúsculo tem que ser maiúsculo. Aquilo que for minúsculo tem que ser minúsculo. Da forma como você escreveu aqui, tem que estar aqui dentro. Ponto importante também que eu não falei para você. Uma variável nunca pode ter espaço. Por exemplo, keywords, favorite. Não pode ter espaço. Se você quiser escrever keywords, favorite, teria que colocar um underline. Tá? Não pode ter espaço. Outro ponto. Ela não pode ter caractere especial. Imagina que você coloca aqui, keyword D. O I com acento agudo. Não pode. Não pode. Tá? Então, é sempre, se você quiser escrever mais do que uma palavra, que seja o nome da variável, coloca underline. E você não deve colocar acento, não deve colocar nenhum tipo de caractere especial, como um cedilha e assim por diante. Então, vamos lá. Variável keywords, recebe adzap keywords.get. E aí, nós temos console.log keywords, que é a nossa variável. Keywords ponto. E aí, nós temos necessariamente que exibir a palavra-chave. Nós não queremos exibir a palavra-chave? Quando eu coloquei o ponto aqui, olha que apareceu, has next, next. Essas duas opções aqui, nós iremos trabalhar nessa situação 1 que nós criamos. Essas duas primeiro. Entretanto, o que acontece? Para eu conseguir exibir a palavra-chave, eu preciso de pegar aquela palavra-chave que está dentro desse objeto. Então, eu preciso de colocar, neste caso aqui específico, next, porque é dentro de next que eu consigo pegar a palavra-chave. Então, keywords ponto next, que é próxima, próxima palavra-chave. Então, agora eu tenho essa palavra-chave. E aí, para eu conseguir agora exibir essa palavra-chave, eu vou utilizar um ponto get text, que é de fato a escrita da palavra. Então, eu tenho a variável keywords ponto next ponto get text. Com isso daqui, eu consigo exibir a palavra-chave. Uma palavra-chave. Não todas as palavras-chave, mas uma, eu já vou conseguir exibir. Qual, Danilo, você vai conseguir exibir? A primeira que o script achar. A primeira que o script achar, ele vai exibir. Tá? Então, sempre que nós quisermos exibir uma palavra-chave, eu vou utilizar o next e eu vou utilizar o get text. Se nós não usarmos o get text, eu vou tirar o get text. Vamos rodar isso daqui para ver como é que ficaria. Vou clicar em visualizar. Vou lá visualizar. O que acontece? Em alterações, não vai acontecer nada, ele não vai alterar nada. Tá rodando ainda, ó, concluído. Ó, sem alterações, não aconteceu nada. Em registros, olha o que ele mostra. Ele não dá erro, mas ele mostra isso daqui, para quem é programador, já consegue entender simplesmente o que é, né? Então, ele mostrou todos os dados aqui, todas as informações do objeto. Mostrou os atributos, tudo do objeto. Mas eu não quero, eu quero ver a palavra-chave, né? A palavra-chave que eu quero ver. Então, para você poder ver a palavra-chave, aí você tem que fazer o que eu falei. Tem que colocar o ponto get text. Aí, você vai pegar agora, ó, vai sair aqui, eu mostro todo o objeto gigante. E ele vai pegar agora só o texto da palavra-chave. Visualizar. Isso daqui é prática, viu? Conforme você vai fazendo, você vai decorando e você vai entendendo a lógica. Ah, então, toda vez que eu tiver que exibir a palavra-chave, eu vou precisar de utilizar a classe ads.web, pegar .keywords. Aí, eu vou precisar de utilizar o get, que é para poder pegar a palavra-chave. Aí, eu quero exibir. Então, eu uso o console.log. Aí, eu vou pegar a variável .next. Então, sempre eu tenho que utilizar o next. E sempre quando for exibir, tem que ter o get text. Você vai decorando. Isso daqui é prática. E a primeira palavra-chave que ele pegou foi escritório de contabilidade. Então, nessa conta aqui, agência, mazuquinha, assistente, tem, em alguma campanha, a palavra-chave, escritório de contabilidade, que está com ampla modificada, né? Que já nem existe mais hoje em dia. Mas, ela está aqui com ampla modificada. Enfim, conseguimos mostrar uma palavra-chave. Legal, beleza. Entendi. Entendeu? O que eu te aconselho? Se ficou com dúvidas, para o vídeo, para agora a aula. Vai para o seu Google Ads. Vai fazendo isso. Vai fazendo. Faz várias vezes. Até você compreender. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Meu, clica em tirar dúvida. Você está dentro da Mazuquim Plus. Então, nós temos, como educadores, como mentores, a responsabilidade de te ajudar. Clica lá em tirar dúvida. Coloca a sua dúvida. Eu vou te ajudar, se eu dando a sua dúvida. Beleza? Ponto. O que nós temos que fazer agora? Não vai adiantar exibir só uma palavra-chave. Eu preciso de exibir várias palavras-chave. Várias palavras-chave. Então, um ponto que nós devemos raciocinar é que eu vou precisar utilizar o que a gente chama de laço de repetição. Eu vou precisar que se repita várias vezes esse código aqui, esse script, porque eu preciso de exibir a todas as palavras. Se eu tiver 100 palavras, eu preciso que rode 100 vezes. Se eu tiver 50 palavras, eu preciso que rode 50 vezes. Como que eu faço isso? Antes de fazer, eu vou só mostrar mais alguns conceitos para você aqui. O que eu poderia fazer de diferente aqui também, para deixar mais legível o nosso script? Eu poderia criar uma nova variável, chamada, por exemplo... Aqui eu chamei de keywords no plural, não foi? Eu vou chamar de keyword no singular. Keyword. Que ela recebe a nossa variável keywords, que está no plural. Então, uma nova variável chamada keyword recebe keywords.next. E aí eu simplesmente faria o que aqui? Vou apagar isso daqui. Eu falaria que keyword, que é a minha nova variável, ponto, getText. Eu vou só exibir o texto da minha palavra-chave. Exibir minha palavra-chave. Pegar minha palavra-chave. Pegar o texto, que é a palavra-chave. Então, eu criei só mais uma variável chamada keyword, que recebe keywords.next. E aí, depois eu posso usar essa variável para fazer outros itens dentro aqui do meu script. Script, perdão. Vamos verificar se funciona. Vou clicar em visualizar. Processando, está visualizando. Olha lá. Achou a palavra-chave, escritório de contabilidade. Então, eu escrevi só de uma ou outra forma, deixei mais organizado. Ao invés de escrever tudo junto aqui, keywords.next.getText, fica muito grande. Não, vamos deixar um pouco mais legível. Desse jeito fica mais legível. Fica mais fácil de entender. Então, aqui nessa linha, eu estou pegando a próxima palavra-chave. E aqui eu estou exibindo a palavra-chave. Faz um item que vai te ajudar bastante, que é isso daqui. Você vai pegar, vou colocar aqui, por exemplo, duas barras. Duas barras, você pode colocar comentários no seu código. Vai te ajudar. Toda vez que, para você poder aprender mesmo algo que você esteja querendo aprender, é bom você sempre escrever, falar, colocar em prática, fazer todas as ações possíveis, porque aí você memoriza aquilo. Inclusive, quando você começa a criar conceitos, significa dizer, criar explicações, significa dizer que você realmente aprendeu. Então, por exemplo, aqui, essa linha de baixo. O que nós estamos fazendo? Criamos uma variável que armazena as palavras-chave onde precisamos de acessar a classe e o objeto. Pronto. Escrevemos o que ela faz. E agora aqui, criamos uma variável que armazena a próxima palavra-chave para que, posteriormente, possamos manipular. E o que é feito aqui, embaixo? Exibimos a palavra-chave. Exibimos a palavra-chave. Então, aqui você está comentando o que cada trecho do seu script está fazendo. Mas vai funcionar, Danilo? Se eu clicar em visualizar, funciona normalmente. São só comentários que você vai colocando, você vai comentando tudo o que você está fazendo, e vai deixando depois mais claro. Até porque, se depois outra pessoa for trabalhar no seu script, ele vai conseguir entender o que você fez. Então, aqui você vai comentando tudo, fica mais organizado. Escritório de contabilidade. Funcionar normal. Tem alterações, né? Sem alterações. E os registros do escritório de contabilidade. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que nós precisamos de fazer? Aquilo que eu disse anteriormente. Precisamos de exibir todas as palavras-chave. Como que nós vamos exibir todas as palavras-chave? Precisamos de um laço de repetição. Quando nós queremos que algo se repita várias vezes, nós precisamos de utilizar... Tem algumas outras. Tem laço de repetição, nós temos o chamado while, que é enquanto. Nós temos o for, que é o para. Nós vamos usar agora aqui o while, que é o enquanto, e é um laço de repetição. Como que nós faremos? Nós deixaremos... Nós colocaremos aqui a frente, acima, dessa instrução. Por que nós colocaremos acima? É sempre importante dizer. O script sempre vai ler o seu código, o console, o depurador, sempre vai ler o seu código, o seu script, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, se você precisar de algum dado que ainda não foi processado, você não vai conseguir utilizar esse dado, porque ele ainda não foi processado. Então, a ordem do que você faz também é muito importante. As posições de cada item é importante. O que nós temos aqui? Nós temos a keywords, a variável keywords, que está recebendo as keywords que estão dentro aqui do objeto keywords. Então, nós precisaremos de colocar um while, enquanto essa keyword, keywords, ponto, agora que nós vamos usar o has next. Enquanto ainda existir, tiver, has, de tenha, ter, next, próximo, existir o próximo, ter o próximo, ter o próximo. Enquanto tiver o próximo, ou seja, enquanto ainda tiver palavra-chave, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui chaves, porque é uma função, e eu vou fazer com que feche chaves depois de todo o nosso código. Fecha chaves. Então, enquanto, 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 while, enquanto, keywords, has next, existir palavras-chave ainda, enquanto tiver palavra-chave, eu preciso que você, criamos uma variável que armazena a próxima palavra-chave, ou seja, eu preciso que você crie uma variável que armazena a palavra-chave e que você exiba a palavra-chave. Ou seja, eu criei um laço de repetição. Se tiver 100 palavras-chave, fará isso 100 vezes. Se tiver 10 palavras-chave, 10 vezes. Se tiver 5 palavras-chave, 5 vezes. Tá? Então, aqui a gente vai conseguir já exibir todas as palavras-chave que nós temos na nossa conta. Se não tiver nenhum erro. Vou clicar em visualizar para verificar se tem algum erro ou não. E aí, ele vai processando. Visualizando. E aí, vai mostrando as palavras-chave. Ele encontrou algumas aqui já. E aí, ele vai processando. Enquanto tiver palavra-chave, ele vai processando. E aí, nós temos várias já. Escritório de contabilidade, encerramento de empresas, empresas de contabilidade, empresas de marketing, marketing digital, carro comprar, agência de marketing digital, marketing digital Instagram, vinhetas para vídeos, mazuca, mazuquim, mazuquim, agência mazuquim, mazoquim, mazuquim, danilo mazuquim, pacotes de marketing, mazuquim system, anunciar no Google, consultoria AdWords, marketing para dentista, marketing digital para dentista, olha quanta, meu, é muita palavra-chave, vacina cachorro, meu Deus, por quem colocou vacina, vacina cachorro, preço, nossa, enfim. Marte é divulgado, um monte, o Xbox, um monte de palavras-chave. Todas as palavras-chave que nós temos na conta foram exibidas aqui com este script que nós criamos, tá? Então, esse é o script que nós criamos que permite com que apareçam todas as palavras-chave. Ponto muito importante, eu vou deixar, eu vou deixar esse script criado, eu vou deixar dentro de um docx, tá? Para que depois você possa baixar esse docx, aonde vai estar exatamente desse jeitinho aqui, eu não vou alterar nada, para que você possa baixar. Então, quando você avançar a aula e ir para a próxima aula, você vai poder baixar esse docx, que aí você pode simplesmente copiar e colar no seu script para você poder ir depois e ir testando, aí você vai testando vários outros itens, tá? A nossa case não foi sanada, né? Nossa situação não foi sanada, porque nós precisamos de pausar todas as palavras-chave que no período de sete dias receberam mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões. Entretanto, para não ficar muito maçante, muito longa a aula, eu vou parar por aqui. Eu paro por aqui, tá? Onde essa aula foi focada em fazer com que você pudesse aprender como que nós podemos exibir as palavras-chave e aí, posteriormente, na próxima aula, nós damos sequência realmente colocando as condições e depois só vindo, pausando essas palavras-chave e, por fim, enviando por e-mail, porque é isso que está pedindo no enunciado, né? O que nós vamos fazer agora? Já visualizamos, eu só vou fechar. Fechando, você vai observar que vai estar escrito aqui, olha, cadê você? É pausar, underline, palavra-chave. Então, eu tenho o script aqui, pausar, underline, palavra-chave. Na próxima aula, a gente só vem aqui em ferramentas, vou voltar aqui, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, ferramentas e configurações, ações em massa, ferramentas e configurações, ações em massa é onde nós iremos, tá? Depois de ferramentas e configurações, ó, ferramentas e configurações, diminuiu muito, né, o zoom, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ferramentas e configurações, ações em massa, aí nós voltaremos para scripts, que é essa mesma tela que nós estamos aqui. E aí, o que nós faremos? Apenas clicaremos em pausar, palavra-chave. Quando nós clicarmos em pausar, palavra-chave, o script, ele volta para que nós possamos continuar editando, tá? Então, na próxima aula, aí nós continuaremos a trabalhar com os scripts do Google Ads para satisfazer essa case. Eu te espero até a próxima aula. Tem dúvidas? Clique em tirar dúvidas e sanas dúvidas, beleza? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.